Em Itaúna, a Polícia Civil apreendeu uma tonelada e meia de maconha. A droga estava no interior de um veículo adulterado. Acompanhe na reportagem de Ricardo Miranda, da TV Alterosa Centro-Oeste. Os tabletes de maconha, pesando ao todo cerca de uma tonelada e meia, estavam sendo transportados nesta van, abordada pela Polícia Civil, próximo ao pedágio na MG 050, em Itaúna. A história começa com uma investigação que nós estamos tendo a respeito de uma organização criminosa. envolvido em furto ou adulteração de veículos motores, onde vários assaltos têm sido praticados por essa organização e parte dos veículos têm sido adulterados e sendo utilizados para o cometimento de outras infrações claras. As investigações apontam que o veículo, roubado em contagem no mês passado, estava com placas falsas e numeração de chassi raspada. As informações que nós tivemos, que essa droga aí, provavelmente, é de um consórcio de traficantes, né, que encomendaram essa droga, que estava vindo aí da região do Paraná, para a região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, o motorista da van, de 38 anos, foi preso em flagrante. Quando dava abordagem, os policiais perceberam que havia um CRB fazendo a escolta de si, dessa porta, né, esse indivíduo que estava, ou esses indivíduos, né, que não dava saber quantas pessoas tinham dentro da CRB, evadiram. E aí E aí